Eu vou saudar ninguém, porque eu acabo de esquecer, mas todos nós queremos parabenizar a gente por esse momento. Eu creio que a lembrança de nosso passado, mesmo que nem sempre seja tão alegre e tão feliz, é o que nos garante também a nossa vida, a recordação do passado, conserva em nós o elo com nossos antepassados. E não podemos, com o maior progresso desse mundo, esquecer o que nos deixava nossos antepassados. Alguns lutando por sacrifício, com dificuldades, alguns lutando até pela própria sobrevivência e sustento do seu lar, acabaram morrendo nesse seu trabalho. Eu conheci Jaraguá do Sul três anos depois, em 1956, já faz um tempinho também. Naquele tempo havia apenas uma pequena rua lá no centro, mas era quase coisinha, certo? Hoje é essa potência que nós temos. Mas tudo isso tem uma história, uma história de coisas bonitas, de alegria, de sofrimentos, de lutas. E nada melhor do que nós guardarmos tudo aquilo que nossos antepassados nos leitaram. Um povo que esquece a sua história, geralmente fica numa vida meio sem sentir. Mas não podemos esquecer nossa história mesmo, que às vezes nos traga algum sofrimento, alguma dificuldade. Por isso, acho que foi muito bom que essa memória foi recuperada, certo? Recuperada. E penso que nós temos muitas outras coisas que talvez nós podemos recuperar também dos nossos antepassados. Principalmente o amor ao trabalho, o amor à vida, o amor à família e mesmo, diria mesmo, o amor a Deus, a religião. Todos nós, normalmente, temos alguns pontos de referência vitais na nossa vida. Mesmo que a gente não pertença a todos uma vez, uma religião, mas normalmente todos nós temos uma referência muito forte, muito segura, em relação a alguém que é realmente o que dá sentido à nossa vida, à nossa existência. Hoje, recordando esse fato do passado, que trouxe, sem dúvida, algum sofrimento e mesmo alguma apreensão para Jaraguá naquele tempo, sabe? Nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que é nosso passado, a nossa vida, pelos nossos avós, pelos nossos pais, mas para todos aqueles que, de uma certa forma, fazem parte da nossa vida. E queremos também dar os parabéns a vocês dois, né? Que estiveram um pouco à frente de buscar, de resgatar, de cavar um pouco essas coisas todas. E todos aqueles que colaboraram para que esse livro se possa, até hoje, se tornar uma realidade para nós. Tchau, tchau.